O presídio de Bocaiúva inaugurou uma escola construída pelos próprios presos. Todas as etapas da construção foram executadas exclusivamente por cerca de 30 detentos que atuaram nas fundações de pedreiro, servente, bombeiro, eletricista, serralheiro e pintor. Hoje, alguns deles são alunos. Eles tiveram o benefício da remissão da pena, ou seja, a cada três dias de trabalho, menos uma sentença. Para a realização da obra, a unidade contou com investimento de R$ 218 mil de recursos provenientes da verba pecuniária da primeira vara criminal e de execuções criminais da comarca de Bocaiúva.